A partir desta sexta-feira, a Agência dos Correios de Pará de Minas conta com uma nova gerência. Várias agências da região estão passando por trocas de gerentes. Após nove anos à frente da agência em Pará de Minas, Patrícia Medeiros foi transferida para a agência de Matheus Leme. Ela explicou que este é um procedimento interno para dinamizar e otimizar os serviços prestados. A gente na verdade está fazendo um rodízio. Eu estou indo para Matheus Leme, o rapaz que está em Matheus Leme está indo para Itaúna, e a Andréia de Itaúna está vindo para Pará de Minas. Então, fazer uma alteração mesmo para oxigenar a questão da gerência nessas localidades. Tem um motivo para essa mudança? É esse mesmo de oxigenar, da gente levar novidades, da gente apresentar mesmo o trabalho que a gente faz, aquilo que deu resultado em outra unidade. E eu acho que toda mudança é válida, é necessária. De acordo com Patrícia, o trabalho é basicamente o mesmo. O que diferencia é o tamanho das agências. Tem a quantidade de funcionários, isso aí é o que diferencia. A questão da prestação de serviço é igual nas três unidades. Patrícia encerra as atividades em Pará de Minas satisfeita com os resultados obtidos e espera um bom aproveitamento na nova agência a qual vai trabalhar. Eu só tenho gratidão a todos vocês, o pessoal da imprensa local, a população de Pará de Minas, as empresas que eu pude acompanhar bem próxima. Então, eu só tenho a agradecer. Foi um período de muito aprendizado, de muito crescimento mesmo, tanto profissional como pessoal, porque aqui é minha casa, Pará de Minas é minha casa. Então, eu pude ficar esses oito anos mais próximo também da minha família, né? E isso é muito bom. A nova gerente da agência de Pará de Minas é a Andréia Menezes. Ela que vem de Itaúna, afirma que as expectativas é das melhores e que pretende desempenhar um bom trabalho. Eu espero desenvolver aqui em Pará de Minas o mesmo trabalho que eu venho desenvolvendo em Itaúna. Aqui é uma demanda um pouco maior, mas eu espero corresponder às expectativas da população de Pará de Minas também. Os trabalhos são parecidos entre uma agência e outra dinâmica? São bem parecidos, porque eu e Patrícia, a gente já trabalhávamos juntas. Então, nós temos mais ou menos a mesma maneira de atuar e a gente vai procurar atender da melhor forma as empresas e a população em geral.